Música Isso aí galera, hoje é sabadão, tamo aqui na São Paulo Para aqueles minha vez do Lucas Se jogar do avião tá ali ó, preparado e equipado junto com os parceiros Vai lá E aí Lucas, beleza brother? Preparado? Opa, tranquilo Você colocou esse pessoal na roubada ou eles te chamaram? É não, trouxe ele mesmo Isso aí, show de bola Isso aí moleque, tá sabendo que nossa aventura começa a 12 mil pés a mais, 200km por hora Então vamos lá, curtir nosso salto Isso aí galera, valeu Até daqui a pouco Música 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 E aí, Lucas, como é que tá esse passeio, rapaz? O visual que tá achando, curtindo? O coração acelerando, não, ainda tá de boa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Chegando na metade do caminho agora, 6 mil pés. Vamos continuar subindo? Isso aí, é pra mim clicar essa aqui, eu não vou estar ali fora esperando. Sorrisão do rosto, cara de curagem, curte o sol, beleza? Vamos até daqui a pouco, valeu! Chegando na metade do caminho agora, 6 mil pés. Chegando na metade do caminho agora, 6 mil pés. E aí, Lucas, como é que? E aí Lucas, valeu, todo mundo vivo, mais um ali chegando, dá a mão aí, valeu, conta aí, e aí como é que foi rapaz? Foi loucão! Recomenda? Deu! Vai de novo! Pera aí, vou puxar pra você. Isso aqui no ombro. Sauda aí! Isso aí galera, passa com o Lucas aqui ó, São Paulo paraquilhismo, valeu, é nóis! Valeu Renato, é nóis! Olha lá o Lucas dando aula, ae! Lucas a ideia foi tua de trazer o pessoal? Vai, é, a gente vai! Mas a ideia de trazer aqui foi sua? Isso! E eles tinham vontade? Tem também! É? Beleza, ele tá amarradão, já tá pronto, entendeu o treinamento? Olha aqui, eu sou o Renato, vou levar o Lucas aqui, bora! E aíorganizando o Lucas, a pescação! E aí Aê, tá voando, Lucas? É, tá subindo. Tá voando, é. Tá voando, Lucas? Tá voando, Lucas? Tá voando, Lucas? Valeu! Que sustento! Aê, vamo lá, Lucas? Puxa pra esquerda. Puxa pra esquerda, vai. Bem forte. Mais forte, Lucas! Aê! Aê, ó! Tranquilo, você viu? Aê! Ooooooh! Oooo! Aê! Deixa eu tirar pra você, ó. Tira só um pouquinho então, ó. Pera aí. Olha aqui, Lucas. E aí, o que você me diz? Nossa, foi muito louco. Gostou? É isso. Valeu, Lucas. Parabéns. Bem-vindo a São Paulo Braquedismo. Valeu. Falou.